A eleição de Trump como presidente nos Estados Unidos para a América Latina e para o mundo vai ter um impacto bastante negativo. Na verdade, a gente já tem visto isso e mesmo para os Estados Unidos também. Existe uma grande preocupação porque a agenda do Trump é uma agenda que traz temas xenófobos, extremamente nacionalistas, que não se preocupam com o desenvolvimento, com a pobreza, com temas sociais. E isso é um discurso que tem se tornado cada vez mais corrente no sistema internacional. E não é só nos Estados Unidos que figuras como o Trump ganham. Elas têm ganho em vários locais da Europa e mesmo aqui no Brasil elas têm grande visibilidade. E esse efeito demonstrativo é muito preocupante. Por quê? Porque ele propõe um modelo de desenvolvimento social e de relações políticas que ele beira o fascismo, de uma certa forma. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa repensar a nossa própria forma de agir. Por quê? Porque como que a gente dialoga com esse tipo de grupo? A gente tem que dialogar a partir de um projeto também. Eles têm um projeto. Embora eles digam que não querem pensar no Estado, que não querem pensar em agendas, eles têm uma agenda que é a destruição do Estado e é a colocação de um sistema internacional e de um povo norte-americano baseado em assimetrias e desigualdades. A eleição do Trump foi baseada num discurso bastante radical. E esse discurso radical, ele tinha apelo. Por quê? Porque ele sinalizava para uma população que se via prejudicada pela globalização, pelos imigrantes, que havia a possibilidade de você melhorar a sua vida. Só que essa melhora de vida, ela seria as custas da melhora de vida de outras pessoas. E, além disso, ele também tinha uma agenda econômica neoliberal e que prometia prosperidade, o lucro, se você tiver uma participação menor do Estado. Ou seja, uma agenda nacionalista, individualista, xenófoba. Qual que é o problema disso? Quando você chega para governar, teoricamente haveria mais constrangimentos no sistema político, principalmente no norte-americano, para a implementação dessas medidas. Mas o que a gente está vendo é que o Trump não está se enquadrando ao establishment. O establishment, principalmente o Departamento de Justiça, nos Estados Unidos, é que tem reagido contra o Trump. Mas isso também é relativo. No Congresso, ele tem maioria, na Câmara e no Senado. Todas as medidas dele têm conseguido passar. E o grupo de assessores dele é conhecido por laços com grupos bastante controversos. Basta a gente lembrar do nome de um dos principais assessores dele, o Stephen Bannon, que é uma das principais vozes de uma organização notadamente racista e violenta, que é a Ku Klux Kahn. Então, o que a gente tem? A gente tem um Trump que, na verdade, está agradando o seu eleitorado, ele não mudou a sua postura. Existe até um esforço de parte da mídia norte-americana de dizer que não, que ele está se enquadrando, que ele está ficando um Trump mais light, que ele lê o discurso, que ele está dialogando. Mas eu, particularmente, não vejo isso. Eu acho que, se a gente tiver uma mudança no Trump, ela vai vir mais de uma mudança que ele não vai querer fazer, mas das próprias instituições e dos protestos da população. É interessante a gente ver, como lá nos Estados Unidos, todos os dias nós temos tido protestos populares contra o governo Trump, pedindo impeachment, pedindo a revisão de medidas. Mas aí uma pergunta que a gente também tem que se fazer. Veja, o Trump, na prática, não ganhou a eleição popular. Foi o próprio establishment que o colocou lá. O sistema norte-americano era um sistema de eleição presidencial indireta. Então, a gente se pergunta, por que as pessoas que hoje vão para as ruas pedir o impeachment de Trump, criticar a sua agenda, por que elas não criticam esse sistema norte-americano eleitoral que não dá voz ao povo para votar? Será que eles mesmos não estão contestando a coisa errada? Se a gente pensar, foram menos de 15 anos entre a eleição do Bush filho, também sem a maioria do voto popular, e a eleição do Trump. Então, é o sistema que está errado. Se a gente tivesse um sistema justo, Hillary Clinton seria eleita popularmente pela democracia norte-americana. Mas o establishment, o sistema político que o Trump tanto criticou, é o que o colocou lá. E ele tem cumprido a agenda dele com louvor, na verdade, infelizmente, para o mundo e para a América Latina de uma forma geral e para a grande parte da população americana. Os acordos comerciais, tanto na campanha do Donald Trump, quanto na campanha da Hillary Clinton, eles foram trazidos como os grandes vilões da economia norte-americana. Ou seja, a globalização estaria prejudicando os Estados Unidos, quando, na verdade, são os Estados Unidos o principal agente da globalização. Então, é um tema muito controverso. Mas gera desemprego no país, gera queda de renda, gera aumento de pobreza. Só que as pessoas não identificam isso como um problema estrutural da América, dos Estados Unidos em si, ou do projeto globalização que eles próprios trazem, mas como um problema do outro, do estrangeiro. Eu acho que a gente vai ter uma época de isolacionismo e protecionismo comercial. O TPP, o fim do TPP, ele não é uma má notícia. Eu acho que é até bom para a gente comemorar isso. Mas o fim do NAFTA, será que será tão ruim assim para o México, para outros países? Porque são acordos comerciais feitos num modelo neoliberal de globalização. O que a gente tem que se preocupar é justamente quais têm sido os efeitos na Organização Mundial de Comércio, nas discussões sobre desenvolvimento, sobre pobreza, meio ambiente e sociedade. Esse é o grande cerne do problema. E o problema é que o Trump não tem a menor afinidade com esses temas, acredita que eles não existem, na verdade, principalmente aquecimento global. Então, o que a gente está percebendo é que, no geral, o multilateralismo sofre hoje. É um governo unilateralista, ou seja, fazer tudo do jeito que os Estados Unidos querem e com essa agenda anti-globalização, que ela prega a anti-globalização, mas, ao mesmo tempo, ela se beneficia dela. A eleição dos governos conservadores na América do Sul, de uma maneira geral, ela responde a uma pressão de parte das elites que fica se sentindo excluída. E a população também teve um papel em não ir mais às ruas, em se manifestar. Então, a gente tem o Macri na Argentina, é um fenômeno cíclico, na minha visão. Então, o que a gente tem agora com a eleição do Trump? Uma reversão de expectativas desse governo, desses governos. Inclusive, aqui no Brasil, havia uma grande expectativa de que o governo Obama, que até apoiou essa onda conservadora aqui na América do Sul, que ele fosse ter uma continuidade com a Hillary Clinton. Também não era garantido, mas certamente seria diferente da eleição do Trump. Então, esses governos, eles estão perdidos, porque o projeto deles era um projeto bem simples. Adesão, novamente, a uma agenda neoliberal, alinhamento aos Estados Unidos e uma inserção subordinada nas relações internacionais. Com a eleição do Trump, esse padrão isolacionista, nacionalista, unilateral, o que eles estão percebendo? Não há interlocutor. E, para o Trump, essa virada aqui na América Latina, em geral, não só na América do Sul, ela foi ótima. Por quê? Porque ele tira toda a preocupação desse grupo com a região. Ou seja, você não precisa se preocupar com a região, porque ela já está subordinada. Então, o que esses governos vão ter que fazer? Ou eles se adaptam, ou eles vão acabar perdendo cada vez mais espaço. Então, é isso que a gente está observando. Pelo caso do Brasil, o que a gente pode ver é que há uma adaptação muito lenta. Eu não vejo adaptação, na verdade. É uma política externa sem rumo e que tem uma visão apolítica, acrítica e comercialista. Só que o mundo está demonstrando que as coisas são mais complexas. Enquanto o Brasil não voltar para uma agenda autônoma, a gente vai continuar a deriva. A eleição em posse do Trump para as relações internacionais e para esse tema do emprego, do trabalho, para a mobilidade social, crise dos refugiados, ela foi extremamente nociva. Embora o sistema político e jurídico norte-americano esteja barrando as medidas anti-imigração, contra a vinda de refugiados, perda de direitos, interna e externa, de trabalhadores, de pessoas que têm tentado se mover dentro do mundo, a questão é um pouco mais complexa. O presidente norte-americano tem um mecanismo para ele que se chama executive order. Então ele pode pôr as suas medidas que depois, eventualmente, são revertidas. Mas o impacto é muito ruim. De novo, o que a gente está pensando aqui no efeito demonstrativo? Se você diz que um refugiado não pode entrar nos Estados Unidos, isso vai ter um exemplo para a União Europeia, que já está vivendo uma onda de direita, uma onda conservadora, nazi-fascista, é muito preocupante. Por quê? Porque isso desconsidera todas as leis internacionais, tudo que a gente avançou no direito internacional, na regulamentação de trabalho. Então vai criando um mundo que ele é baseado nas polarizações, no isolamento. Então é isso que o Trump tem feito. O que a gente tem que ver? Uma coisa que a gente tem sempre falado. Puxa, como é que ele foi eleito? De novo, ele foi eleito porque o sistema eleitoral norte-americano premia o presidente que não necessariamente tem mais votos. Mas ele também foi eleito porque existe um medo, um preconceito, uma falta de solidariedade que perpassa toda a sociedade. Então a gente tem que focar nisso. Por que as pessoas estão assim? Será que isso é por causa do desemprego, por causa da sociedade? Por que tanto medo do outro? Como é que as forças progressistas podem agir? Uma coisa é certa. As forças progressistas precisam refazer o seu discurso, combater o Trump, combater as Le Penes da vida. Na Holanda nós também, por sorte, não tivemos a vitória da extrema-direita, mas ganhou muitas cadeiras. A gente precisa tentar evitar a polarização, mas o sistema político e jurídico também tem que se manifestar. Nações Unidas, Organização Internacional do Trabalho, precisa haver um movimento mais sólido dessa parte. Qual é o problema aqui? Que os grandes atores também que estavam fazendo isso, como o Brasil, a China e a Índia, hoje estão ficando muito dispersos. A própria Rússia. Por quê? Porque também houve um contra-ataque no final do governo Obama a essas ações anti-hegemônicas. Então é o momento de repressar. Nós estamos num processo de ordenamento de poder e esses grupos, que o Trump é representativo dele, eles não querem perder poder. E estão nos desorganizando. A direita também avançou aqui. Então, assim, como que a gente se repensa, como que a gente se refaz e tenta apresentar um projeto, um novo discurso que contraponha, sem violência, essa agenda que o Trump representa. E, para a gente discutir isso, vai ter um seminário extremamente relevante, os impactos da eleição do Trump para a América Latina, para a gente tentar entender um pouco isso nesse contexto internacional e também no nosso contexto como países latino-americanos. para onde estamos indo. Vai ser no dia 29 de março.